Beleza, tô na área e se não me interessa mais que no outro canal. Galera, eu já vou mostrar a vocês um jogo de skate, que é melhor que skate 3, um jogo de console e para PC. Então, esse jogo aqui é o True Skate. Tá com dinheiro infinito e nada tá desbloqueado. Se você baixar esse True Skate aqui, vai ficar com dinheiro infinito e você não vai gastar nada. As notas não vão ser gastadas quando você comprar. Tipo, eu vou aqui. Eu vou aqui na loja. Vou, eu vou comprar os skates aqui. Tá, eu tirei um skate. Tá, partes de skate. Tá, vou ser aqui. Tá, quando eu voltar, quer dizer, quando eu encontrar onde está o skate de amor. Bom, aqui galera, é a opção de, pode personalizar o skate. Por isso que eu resumi o vídeo. Não, por isso que eu cortei o vídeo aqui. Falando ali, galera. Falando nesse jogo incrível de skate, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Caso que vocês acertam o posto de jogo de skate, ou ano de skate, mais ainda. Esse jogo é pra alguém saber andar o skate. Tipo, eu. Eu já sei andar de skate, mas não é nesse jogo também. Esse jogo é pra True A. Não é uma desenvolvedora só pra mim. É uma desenvolvedora de True Skate. Mas, galera, é isso. Por isso que tem muitos espaços de skate, onde vocês querem fazer todas as manobras de skate. Vai ficar muito legal. Tipo, eu usei. Eu joguei o True Skate Oficial, mas não atualizado. Por isso que eu tô jogando esse True Skate. Mas, por causa da aprevenção, do ícone, do jogo. Bom, se vocês querem me ver o meu canal, o que vocês querem fazer aqui, me mandem nos comentários. Então, eu vou deixar o nome da verdade para todos vocês que estiverem sendo inscritos. Se alguém estiver sendo inscrito do canal, todo mundo vai conseguir ser membro do canal. Para tentar ter esse True Skate aqui. Esse jogo é melhor que o skate que ele. O skate desca, mas é o jogo que eu de Lipan estava jogando. Mas, vocês não sabem o que é o Lipan. É o Lipan Gamer. Por isso que ele fez vídeo de Rock Chirinho. É Minecraft, Survival, Dupla Survival. Tudo isso. Até ele está fazendo um vídeo de dois simuletos agora. E não esses vídeos. Só que antes ele fez vídeos de Skate Face. E agora ele não está mais. Ele já começou de fazer os vídeos de Skate Face. Então, é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, top. Deixe o like, se inscreva no canal. Ative o sininho, clique e se inscreva. Tchau.